E aí pessoal, tudo bem? Rogério Galvão aqui, hoje vou dar uma dica para vocês que tem Honda, linha Honda Honda Civic, Honda City, HR-V, que possui esse sistema de computador de bordo O que aconteceu com este carro no ano 2020? Eu calibrei os pneus, está calibrado, perfeito, e ele começou na estrada a dar essa mensagem aqui Verificar a pressão dos pneus, eu verifiquei de novo e a pressão dos pneus está tudo correto Então a forma da gente corrigir esse sistema, se ele não tiver nenhum problema no pneu realmente É entrar aqui no navegador de bordo do carro, na home, você entra em configurações Veículo Calibração TPMS, entra nesse ícone e calibrar Aí você olha ali, calibração iniciada Você olha lá, já saiu do... já deu ok, apagou a mensagem de erro de calibração Você curtiu essa dica? Então siga o nosso canal, curte e compartilha que você pode estar ajudando alguém Evita de alguém levar, gastar dinheiro numa mecânica, alguma coisa que de repente podem oferecer um serviço Que é desnecessário, você mesmo pode resolver, legal? Curte aí e siga o nosso canal Tchau